Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um gameplay de Black Ops e aqui quem fala é Lupa E eu tô trazendo esse gameplay pra falar um pouquinho sobre a série Mas principalmente sobre esse último vídeo que eu coloquei, esse último episódio Onde o final do episódio, o final do segundo vídeo meu, deu uma bugada E eu não entendi o porquê que bugou Na hora que eu upei o vídeo, eu não cheguei a assistir o vídeo até o final e acabei vacilando nessa parte aí Coisa que eu não costumo fazer, cara Todos os vídeos que eu upo, ou que eu termino de renderizar Eu assisto todos eles pra ver se ficou bom, se não ficou, pra eu poder fazer de novo E justamente nesse vídeo, eu não assisti até o final quando eu renderizei E também não assisti até o final quando eu upei o vídeo pro ar Upei o vídeo pro ar é foda, né? Mas quando eu upei o vídeo, eu acabei não assistindo o vídeo inteiro E outro detalhe também é que eu deleto todos os vídeos Assim que ele vai pro ar, que eu vejo que ficou tudo certinho, eu deleto o vídeo Porque se não, meu computador aqui vai acabar explodindo Eu tenho um bom espaço de HD, tenho 1TB de HD, 8GB de RAM Mas... Acaba ficando muita coisa, eu sobrecarrega meu computador e acabei deixando... Optando por essas opções de tirar todos os vídeos assim que eu upo Então, infelizmente, esse episódio vai ficar bugado, eu não tenho mais como trazê-lo Eu tentei buscar no theater, ver se eu conseguia fazer alguma montagem pra ficar Mas, meu, não ficou legal Ficou pior ainda Então, eu preferi deixar do jeito que tá, que pelo menos assim... Sei lá, tá no ar já, já foi Agora eu não posso fazer mais nada Infelizmente, eu não posso fazer mais nada Eu não gosto quando isso acontece, quando dá esses tipos de problema comigo Eu fico muito chateado É... Outra coisa que eu queria dizer... Muita gente tá me perguntando se dá tempo pra eu terminar a série até o lançamento do Black Ops 2 Cara, eu acredito que sim Porque eu já tô no level 35 E eu tô uma semana sem jogar Porque eu tenho muito gameplay gravado da série Eu quero terminar de upar todos eles Pra eu poder, aí sim, começar a gravar tudo de novo Na verdade, eu não vou esperar terminar todos os vídeos Que vai dar mais uns 15 episódios aí Mais 10, 15 episódios Então, assim que eu for abrindo mais espaço Eu vou gravando mais Porque acaba ficando uma baita confusão aqui no meu computador Eu não sei, eu tenho que procurar todos os vídeos Pra procurar certinho a sequência que eles estão E acaba... Eu acabo me perdendo um pouco É... Outro detalhe, voltando ao problema daquele vídeo É... Aquela sequência que eu tinha Se eu não me engano, era do level 25 Foi... Eu parei no 24 Tinha conseguido chegar no 24 E fui pro level 25 Do 25 ao 26, deu todo esse problema de bug Por quê? Porque acho que deve ter sido algum problema No meu pendrive Ou problema na própria placa Que bugou Bugou tudo Então, todos os vídeos que eu fiz Nesse mesmo dia Foi no mesmo dia Eu gravei acho que uns... Daria uns 4 episódios Eu acabei perdendo Porque ficou todos ruins Eu já... Eu tentei converter a MP4 WMV Tentei fazer de tudo E acabei não conseguindo Então vai ficar... Eu vou... Eu simplesmente excluir essa parte Do... Do... Dos episódios Tá? Eu pulei Já tô upando Já upei na verdade O... Acho que é o 14º episódio Mas já no level 26 Então... Tô saindo do 25 Entrando no 26 no primeiro episódio Já tô contando pra vocês Como é que vai ficar É... Mas eu quis trazer esse vídeo pra vocês Pra dar essa satisfação Porque eu acho importante Já que eu tô nessa série Que tá... Que eu tô muito feliz De estar fazendo Eu acabei perdendo Alguns episódios Por causa desse bug Ficou ridículo Eu sei que ficou ridículo Peço milhões de desculpa Pra vocês Por terem assistido Um vídeo tão horrível meu Que eu não gosto De vídeos... Ruins no ar Eu tento sempre trazer A melhor qualidade O melhor vídeo Tentar sempre fazer Os melhores comentários Ao vivo pra mim É muito complicado Comentar É... Muita gente fala Pô, joga melhor Se não joga bem Cara Gravar ao vivo É muito complicado É muito complicado Porque você tem que Concentrar no que você vai falar E concentrar no jogo É muita coisa pra você pensar E às vezes fica uma coisa chata Porque você... Às vezes eu tô jogando E eu esqueço que eu preciso falar Porque eu tô tão concentrado Naquele momento do jogo Que eu esqueço que eu tenho Que eu preciso falar Pra... Pra ser uma coisa um pouco mais Dinâmica Um pouco mais... É... Como que eu posso dizer Chamar um pouco mais a atenção de você Do que ficar só vendo o jogo Sem ninguém falar Sem nada Então... É muito complicado Pra quem faz gameplay ao vivo Pode perguntar pra qualquer um Que tiver aí Que faça gameplay ao vivo Que a mesma coisa Eles vão falar a mesma coisa pra vocês Enfim... É... Eu acho que eu... Resoavelmente jogo bem Alguns gameplays da série Foram ruins Óbvio Porque eu tenho que Por todos os vídeos Que eu jogo Em todos eu tento trazer sim O melhor gameplay Tento fazer a melhor jogada Mas nem sempre, cara Nem sempre você vai jogar bem Todos os jogos Sempre um ou outro Você vai jogar mal E eu acho que essa é a graça De uma série Pro público ver Que, meu... A gente que tá fazendo o vídeo Não é excepcional o jogador Eu não sou um excepcional jogador Eu acredito que eu seja um jogador Mediano, vai De médio pra bom Mais ou menos Não sei Mas eu não sou aquele cara Que arregaça todos os jogos Eu, particularmente Eu não conheço um jogador Que arregasse todos os jogos Tem muita gente Que joga muito bem A maioria dos jogos É um ou outro Que vai mal Mas que todos os jogos Que o cara arregasse Eu não acredito que exista Eu não conheço Mas, enfim É... Sei lá Eu quis trazer esse gameplay Pra realmente bater esse papo Com vocês E dar essa satisfação Porque eu acho Importante E eu dar satisfação Ao meu público Do que que tá acontecendo E... Vocês precisam saber Realmente Porque eu fiquei puto da vida Por ter acontecido Esse bug todo No meu vídeo Infelizmente, então Como eu já disse Vai perder a série Uns quatro episódios da série Vai ficar sem O level 25 Tá? Já tô fazendo Já tá upando Acho que... Não, não Eu tô... Já upei o vídeo, na verdade Já tá upado o vídeo É... Que eu tô fazendo esse vídeo Enquanto o outro Termina de ser upado Mas já tá upado o vídeo Já tá no... Pronto pra ir pro ar Eu só vou liberar esse Primeiro pra depois Liberar o outro Aí pra continuar É... A série... Sei lá Da... Da... Continuidade Na série Bom... Outra coisa que eu queria falar Sobre a série de Black Ops De Black Ops De God of War 3 Que eu tô trazendo Eu dei uma parada nele Porque eu tava mais concentrado aí No... No Black Ops 2 No Black Ops 1 Que agora eu vou ter que chamar De Black Ops 1 Já que tá saindo 2 E até contar uma... Uma... Nubice em mim aqui É... Quando alguém... Um dos inscritos me perguntaram Me perguntou se eu conseguiria trazer A série inteira Antes da... Do lançamento do Black Ops Eu me confundi Achei que o lançamento seria Agora em Outubro Falei Cara Eu só tenho um mês pra terminar Eu tenho que acelerar pra caramba Então eu comecei a jogar muito Eu acho que eu já falei Eu parei acho que no 34 Ou no 35 Tá lá Aí não sei quem foi Que veio me falar Tava conversando com os amigos No Skype Falei Meu, eu tô aceleradão Com a série aqui Depois eu te ligo Depois a gente bate mais papo Preciso terminar de gravar Tal, 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 tal Lançamento do Black Ops De aí em Outubro Aí o cara falou Não, não é em Outubro É em Novembro Foi quando eu me liguei Falei Porra, é em Novembro Então tem mais dois meses Fiquei mais tranquilo E por isso que eu dei Uma parada nessa... Na série de God of War 3 Vou retomar a série agora Essa semana já vai vir vídeo De God of War 3 pro ar Mas só foi por causa Dessa palhaçada minha aí Eu viajei Viajei mesmo Mas agora já tá ao normal E se Deus quiser Até o final do... Do... Do mês Eu acho que eu consigo Terminar de jogar a série Não terminar de upar Mas terminar de jogar Acho que... No final do mês No máximo já tá no level 50 E... Até o comecinho Até o finalzinho do mês Seguinte Pro início do outro De novembro Pra chegada de Black Ops 2 O Black Ops 1 Minha série já tá terminada Acho que eu não... Já falei tudo o que eu precisava falar Então é isso galera Era mais pra explicar pra vocês mesmo Por que que deu esse bug no vídeo O que que aconteceu com a série Não vou ter... Meu, não vou parar de jeito nenhum A série Por mais que... Sei lá Ah, outro detalhe Muita gente fala Pô Lupa Usa armas diferentes Eu tô usando muita Galil Afamas Eu sei Eu usei muita Galil Afamas Mas... Eu já fiz alguns vídeos aí Com umas armas um pouquinho mais... Mais ruinzinhas Digamos assim E... Algumas coisas saíram bem legais Outras ficaram meio chatinhas Meio ruinzinhas assim Mas... Ah... Alguns vídeos ficou bem Bem bacana Eu acho que vocês vão gostar bastante Podem ficar tranquilos Que eu vou trazer a maioria das armas Tô tentando pegar os perks É que tá um... Boa... Um fofo To... Mas tá uma bagunça toda aqui Que eu tô tentando me organizar aqui com a série Fiquem tranquilos Que vão vir coisas muito boas pra vocês ainda E é isso aí galera Ah, e não se esqueçam Que eu sempre vou tá fazendo Open Lobby Pra poder a galera vir jogar comigo Meus inscritos Que eu gosto muito de jogar com vocês Vocês sabem disso E... Vai vir bastante coisa legal Então eu acho que eu vou ficando por aqui Esse foi um gameplay bem bacana Nem falei nada desse gameplay Foi um gameplay bem bacana É... Em homenagem ao meu irmão Eu joguei com ele esse gameplay É o Kaepadila que tá aí E tá aí o gameplay que ele pediu pra pôr no ar Eu pus pra ele E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Like favorito Caso vocês tenham gostado Pra ajudar na divulgação do canal E... Sei lá Comentem o que vocês Estão achando aí pra mim Por favor Beleza galera Um grande abraço a todos Valeu Um abraço Fui